Olá pessoal, estamos aqui de volta, se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e esse é o meu canal do YouTube. Você deve estar estranhando aí que eu estou deitada aqui, um domingão, meio cansadinha, vim deitar um pouquinho. Aliás, gente, falar a verdade, não estou muito cansadinha, não, meio tristinha, né? Estou com aí alguns probleminhas, minha mãezinha está bem doentinha. Então, daí eu deitei aqui e estava triste. Aí eu lembrei de uma amiguinha que mandou aí um pedido para mim. E como eu sou uma pessoa que eu não me deixo abater pelas coisas, eu acho que Deus é que sabe das coisas. E eu lembrei dessa amiguinha que ela me contou o seguinte embaixo aí do meu vídeo. Ela disse que ela era uma pessoa jovem, pelo visto, mas que ela ficava mais tempo na cama, porque ela tem uma doença reumática, um problema reumático e que ela não pode quase se levantar. E ela pediu se eu poderia dar alguns exercícios para ela fazer com a perna, que ela quase nem mexia o joelho direito e tal. Eu vou dar alguma coisa. Então, isso agora no momento eu não estou lembrando o nome dessa amiga. Mas e como eu quero fazer o vídeo já, amiguinha, eu vou fazer já para você. Tá? Aguarda um segundo que eu vou mostrar aí a minha perna. E esse exercício que eu vou dar para ela vai servir aí para qualquer um, de repente, que está acamado ou que está precisando fazer um pouquinho de exercício para a circulação das pernas, para melhorar a flexibilidade. Então, eu vou mostrar como dá para fazer, de repente, alguma coisa, gente, deitado na própria cama. Um segundo. Olá, pessoal! Aí está a minha perninha, meu pezinho, tá? Eu estou deitada aqui na minha cama. Então, eu vou mostrar um pouquinho. Vamos tapar a barriguinha. Eu vou mostrar um pouquinho o que é essa amiguinha que não consegue sair da cama. De repente, ela pode estar fazendo lá no aconchego da casa dela. E quem também não tem um problema, de repente, está precisando fazer um pouquinho de exercício para as pernas, vai fazer. Eu não vou dar coisa muito complicada, porque eu não sei, na realidade, como que está as condições dessa minha amiguinha para fazer. Bom, exercício número um, amiguinha. Nós vamos, ó, movimentar o tornozelo, porque quem passa muito tempo na cama, pode ficar com o pé caído, equino. Então, mesmo que você consiga fazer pouquinho, você vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Amiga, você pode começar com um pouquinho. Eu não sei como estão as suas condições para estar fazendo isso. Pode começar aí com dez exercícios, ou se você achar que você tem capacidade para fazer mais, vai aí para uns vinte, né? Duas séries de dez. Faz dez, descansa, depois você começa com mais dez. Tá? Então, foi aí um exercício. Mexemos um tornozelo para cima e para baixo, aí fazendo a dorso e flexão. Aí, nós vamos, olha, abrir os pés, ó, para fora e para dentro. Nós vamos movimentar o tornozelo e vamos também movimentar aí coxa, né, e quadril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansa. Agora, nós vamos fazer um círculo, ó, com os pés, ó. Um, pra dentro primeiro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pra fora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, descansou. Agora, amiguinha, você vai tentar dobrar o joelho. Não tem problema que você não consegue fazer muito. Você dobra até onde você conseguir. Se for só até aqui, assim, olha, um pouquinho, é só esse pouquinho que você vai fazer. Conforme, com o passar dos dias, eu tenho certeza que vai melhorando e você vai conseguindo dobrar mais, tá? Vamos lá, ó. Um, eu vou dobrar bastante porque minha perna tá dando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Aí, você vai fazer com a outra perna, ó. Um, dois, três, tá? Quatro. Não vou fazer todos os dez, pra eu poder ir conversando com vocês. Olha, esses exercícios aqui servem pra mim, pra quem tá sem dentário, sem fazer exercício, pra quem é idoso e tá precisando se movimentar, tá? Sem problema nenhum. Então, eu fiz aí dez em cada perna, tá? E agora, eu vou fazer aqui, ó, fazendo a abertura, ó. Um, ó, ó, dois, ó, eu vou demonstrar. Três, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansa. Tá? E aí, eu faço com a outra perna também, tá? Agora, eu posso fazer também isso que eu fiz, uma variação. Se a pessoa for ficar com dor nas costas, por exemplo, eu fiz essa daqui, eu posso deixar a outra, a oposta dobrada. Tanto no que eu tô fazendo a flexão, como no que eu fiz a abertura lateral, tá bom? Eu não mostrei isso, porque ela me disse, essa amiguinha aí do vídeo, me disse que ela tinha grande dificuldade pra dobrar o joelho. Então, por isso que eu tô fazendo com a oposta esticada, mas você pode dobrar, tá? Assim como você tá vendo agora. E aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Quem não tem problema, ó, faz, ó, nós vamos fazer a elevação da perna, tá? Ó. Faço dez. Se eu tenho problema, não consigo fazer isso, eu deixo a do lado esticada também e faço, tá? Dez. Vai ser, tenho certeza que vai ser ótimo pra perna dessa minha amiguinha aí, ó. Fiz essa e faço a outra, é lógico. Também. Tá? Não consegue erguer tão alto, só foi um pouquinho assim, é esse tantinho que nós vamos fazer, tá certo? É... Não vou passar mais... Então, deixa eu ver aqui, só pra recordar, né? Lateral, flexão, é. Eu não vou passar muito a mais hoje, porque eu não sei como ela está. Então, eu acho que daí depois você me conta, amiga, você que me pediu, você coloca embaixo, Fátima, fiz com facilidade, não fiz, tive dificuldade, que depois, daqui uns dias, eu faço um outro exercício pra você. Foi de coração, eu espero que te ajude, eu não sei direito as suas condições, eu também tenho que ter cuidado, porque na realidade eu não sei direito o que você tem. Mas essa daí foi uma ajuda pra você e pra outras pessoas que, de repente, estão precisando fazer um pouquinho de exercício com a perna, uma coisa bem simples, tá? Sem grandes pretensões. Um beijão e até um próximo vídeo. Se você gostou, dá um curtir, se inscreve no meu canal, clica no sininho que você recebe todas as notificações do meu canal. Um beijão e um ótimo dia pra vocês.